O encerramento do 38º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul foi marcado pela posse da nova diretoria da FAMURS. O prefeito de Rio dos Índios, Salmo Dias de Oliveira, passou o cargo ao prefeito de Garibaldi, Antônio Cetolim. Cetolim fica no comando da entidade até julho de 2019. Se nossos desafios são muitos, é com a participação de todos que iremos vencê-los. Firmo o compromisso ao lado da diretoria que ora tomar posse comigo, de manter as atividades que esta casa vem desenvolvendo e articular novas ações que busquem a união permanente, a convergência de ideias e a valorização de cada um dos municípios do nosso querido Estado do Rio Grande do Sul. O governador do Estado, José Ivo Sartori, prestigiou a cerimônia de posse que aconteceu no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa Gaúcha. Sartori agradeceu ao apoio da FAMURS em momentos decisivos para o Rio Grande do Sul. Fiz questão de estar aqui para agradecer ao Salmo e a todos os outros dois presidentes antes de você, porque sempre nos deram apoio e a FAMURS sempre esteve junto em todos os momentos decisivos para o Rio Grande do Sul. Esta entidade, a FAMURS, esteve ao nosso lado e ao lado da população gaúcha e quero dizer ao prefeito Salmo, que deixa a presidência. Minha saudação pelo trabalho, pela forma de dirigir e ao prefeito amigo Cetolim. Desejo, não sucesso, muito trabalho.